Aí uma fábrica que eu não sei identificar de que é, está acabando em fogo aqui ó, aqui no Polo Industrial Sul. Aí o pessoal já estão ali, puxando as mangueiras né, para tentar conter alguma coisa, tem um cara ali com extintor, que aparentemente não serve mais para nada né, e a empresa é essa aqui ó, Marconi Comércio e a empresa.